Tem um animal, da espécie Orectólogos Cunículos, vulgarmente conhecido como coelho. Vamos dormir, Heidi. Nicanor, eu não consigo dormir. Não posso me dar por vencida. Tenho que fazer alguma coisa. Já sei. A gente tem que desmanchar o coque da senhorita Rottermeier. Ou trocar o gel que o senhor Sessman usa por cola transparente. Aqui temos bichos suficientes com este monstra peluda que você trouxe. Para perturbar a paz desta casa, a paz e a higiene da casa desta casa. Pintou a parede? Sim. E com o rato? Ah, não. Você não imagina com quem está se metendo. Eu vou contar para o senhor Sessman agora mesmo e você vai tomar banho. Não faça nada além de tomar banho. Está claro? Tomar banho? Nem pensar. Com certeza vamos ter que voltar para a montanha. Voltar para a montanha? Já? Tão rápido? Eu estava gostando da ideia de ser um coelho da cidade.